galera começando mais um vídeo aí, assinar hoje aqui em live, os jogadores de vacaria que estão aqui já, para começar a medição, categoria de... vamos lá então, categoria SPL, sedã, valendo medição! Valendo medição, categoria SPL, galera da Rodrigo Autosom aí de vacaria, categoria sedã, aí, 140.5, 56 Hz, tudo certo? Volta medição, valendo! É isso aí, categoria Pancadão Pro, quatro alto-falantes, 140 dc10! E aí 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 Olha lá Olha lá Olha por dentro E aí 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 Outra galera aqui, Auto Sennin. Dá um manjo nos carros aqui, ó. Tudo liso. É liso demais. Aí. Meu Deus, hein. Dá um manjo nessa S10. Meu, olha que look, hein, ó. Ela tá envelopada, ó. Embaixada. Olha, é gigante. É gigante. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal